Por enquanto não é a questão mais de lição, agora é de uma ação solidária que vai acontecer através da Polícia Militar lá do município de São Fernando. A gente recebe aqui nos estúdios o Sargento M. Souza, ele que é comandante do destacamento da Polícia Militar lá de São Fernando e o F. Medeiros que é policial também lá do destacamento de São Fernando. Sargento M. Souza, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso panorama. Que ação é essa? Como é que surgiu? Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes da Rádio Rural. E esse projeto, eu certo dia, faturando aqui com o guerreiro, o soldado da F. Medeiros, e ele disse, a gente vai promover uma ação diferente, algo diferente aqui para a comunidade. Eu disse, o que seria? Vamos promover uma ação solidária para arrecadar brinquedos, presentes, alimentos para as crianças carentes. E aí, eu disse, realmente seria uma boa ação. Então, a gente começou a trabalhar esse projeto. Começamos a trabalhar também junto ao comando geral e foi acatado a ideia. E a gente vai promover essa ação solidária próximo dia 22, quinta-feira. Agora, essa semana, quinta-feira agora. E esse projeto, o intuito realmente é esse. Arrecadar alimentos, arrecadar brinquedos. Você que tem aquele brinquedo que a sua criança não usa mais, mas está bem preservado, vamos fazer essa ação solidária, esse ato bonito e fazer a doação. Onde serão feitas essas entregas? Essa entrega poderá ser feita na viatura, quando estiver passando na sua rua, os policiais. Lá em São Fernando. Lá em São Fernando. E também no Conselho Tutelar, como também lá no próprio destacamento. E vocês querem o quê? Brinquedos, roupas? Brinquedos, roupas, alimentos também, porque a gente poderia arrecadar, fazer cestas básicas e doar para as pessoas. E o grande diferencial que a gente está trazendo de Natal, a banda da Polícia Militar do ProERD. Bacana. Então, a banda do ProERD, que é uma banda criada pela Polícia Militar para atender a criança e adolescente, vai estar lá fazendo sua apresentação. A gente vai colocar lá uma estrutura, vai montar uma estrutura para receber essa banda, que vem fazendo sucesso em todo o Estado. E que horas começa a ação na próxima quinta? Dezoito horas a gente pretende começar a ação. Desde já, já dizer que estamos tendo o apoio da Prefeitura. O projeto é da Polícia Militar da cidade de São Fernando, mas estamos tendo o apoio da Prefeitura, estamos tendo o apoio da Igreja, que vai também colaborar conosco. E outra coisa, além da banda do ProERD, lá vai ter o parquinho liberado para todas as crianças e bombões. Então vai ser uma festa grande, né? Nós pretendemos que seja uma festa grande, uma festa bonita. Vai ser aonde a festa? Lá na Praça Pública de São Fernando, na Praça Principal lá de São Fernando. Então quem quiser doar brinquedos novos ou usados, roupas novas ou usadas, alimentos, né? A partir de agora já pode procurar. Já pode doar, na hora que a viatura for passando na sua rua, que você vê, pode parar, aguardar a atenção lá em São Fernando. Entregar o conceito lá? Pessoal das cidades vizinhas, que quiser fazer uma doação, empresários, pode pegar nosso contato, que eu vou falar 994-55-1730. 994-55-1730. Esse é o seu? É o meu telefone pessoal, 994-55-1730. É muito importante, pessoal, porque a gente, não costumeiramente, mas já tivemos de fazer algumas ações lá de doações à comunidade. Você não tem ideia da alegria da criança quando recebe algo que ela realmente precisa. Eu lembro que no início do ano a gente estava com a bolsa escolar, que a gente renovou da nossa filha, e essa bolsa estava lá, naquela bolsa tipo mala, eu digo, eu vou doar pra alguém que realmente precisa. Em vez de vender pela metade do preço, alguém eu vou doar. Então eu escolhi uma criança lá em São Fernando, e a gente doou essa bolsa escolar. Foi uma... você não tem ideia da alegria dessa criança. Imagina, viu? Então se você tiver também uma bolsa escolar, você vai renovar a bolsa escolar do seu filho, faça essa doação, faça essa doação que você realmente vai fazer uma criança feliz. Aquele brinquedo que o filho não usa mais, né? Pode doar também, não é isso? Pode doar, será tudo bem-vindo. Eu vi aqui o F. Medeiros, que é policial lá também de São Fernando. Como é que é pra vocês, a corporação, fazer parte de um projeto como esse? Bom dia, F. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte da 95. Marcos, esse projeto também gera um pensamento que eu tinha antigo de fazer isso de uma forma de unir a polícia militar com a população. Uma forma de mostrar que não é só aquele negócio de procurar problema, resolver isso. É uma forma de mostrar que nós também estamos atentos a essas questões sociais. E, através desse programa, a gente pretende fazer justamente essa união, juntando o clima natalino, como uma forma de confraternização entre todas as pessoas, e tentar fazer com que a população tenha esse, vamos dizer assim, divertimento, que a gente sabe que esse divertimento é um pouco regrado para todas as demais pessoas que não têm certas condições. E, assim, pra quem tá em casa nos ouvindo, gente, existem muitas crianças que, infelizmente, não têm a alegria de receber um presente de Natal. Verdade. Os pais não têm condições, cada um sabe da sua situação. Então, uma ação como essa, só Deus sabe o quanto ela proporciona uma satisfação, uma alegria, tanto pra quem está à frente, como pra quem recebe o presente, né? Sim. Eu sou professor também, lá em Ouro Branco, e eu já realizei... Você é de Ouro Branco? Não, sou daqui de Caicó, mas leciono lá. Você é de Caicó, professor em Ouro Branco e policial em São Fernando. Isso. Aí, eu já fiz essa campanha também, reuni umas certas roupas, uns certos tênis, e levei lá pros meus alunos. Quando eu distribuí, cara, a satisfação foi... foi dez. Ver aquele sorriso no rosto deles e dizer muito obrigado. Quem é que vai entregar? No caso, são vocês, policiais, que vão fazer entrega dos presentes na próxima quinta? Não, a gente vai na quinta também, na quinta também vai estar aberto a receber doações, na hora do evento. Então, pra o final do ano, quando for dia 30, aí sim, a gente vai fazer essa distribuição do que a gente arrecadar. Então, a distribuição não é quinta, não, a distribuição? A distribuição não é quinta. Até quinta, a gente vai estar recolhendo os presentes. Então, a gente pede, sabemos que tem muitos empresários na nossa região que tem bom coração, que sempre participam. A gente pede aos empresários que puder ajudar com presentes, mochilas escolares, roupas, alimentos, que se juntem a gente nessa campanha, porque a gente está fazendo de coração, está fazendo com o intuito de realmente ver mais um sorriso de uma criança. Claro que vai depender do que aparecer, mas vocês têm ideia, quantas crianças vocês pensam em atingir com essa ação? Campanhas anteriores que aconteceram em São Fernando já foram arrecadadas em cerca de 500 a 700 presentes. Eu acredito que se a gente alcançar 50% disso, a gente atende a maior parte das crianças. Mas a gente vai interagir com a Secretaria de Ação Social, ver as crianças que mais necessitam, e as famílias, no caso de alimentos, é as famílias, não é só a criança, e a gente vai distribuir exatamente nessas pessoas que têm mais necessidade, essas famílias e crianças mais carentes. Legal, gente. Então, olha só, roupas, brinquedos, alimentos, né? Vocês podem doar até a próxima quinta-feira, dia 22, né? Tanto a Polícia Militar, se você se deparar com a viatura da Polícia Militar lá de São Fernando, algum policial da cidade, você pode fazer essa doação lá no Conselho Tutelar. Se quiser ir também ao prédio do comando, destacamento, pode também? Pode, sim. No prédio do destacamento, o pessoal estando lá vai receber, sim. Também o pessoal do Conselho Tutelar, sempre passa o dia aberto lá, é mais uma opção de entrega. Até quinta-feira vocês já estão recebendo, né? Até o momento do evento. E a grande fecha... A grande fecha é de 18 horas na Praça Pública. Quinta-feira também. Quinta-feira também, 18 horas. Eu agora entendi, eu agora entendi. Então, quinta-feira, para coroar, para encerrar essa arrecadação, né? Isso. Vai ter esse evento na praça, 18 horas, com a banda do Proerde, porém a entrega dos presentes é no final do ano. No final do ano, dia 30 a gente vai entregar, certo? Então, estão todos convidados, toda a população de São Fernando. É um evento voltado à criança, ao adolescente, mas toda a população está convidada. Então, a apresentação, o show da banda do Proerde é um show muito bonito. Vem fazendo sucesso em todo o estado. A gente está disponibilizando lá uma estrutura de som para ter qualidade. Vai ter parquinhos à disposição das crianças lá. O parque vai estar armado lá do lado. E as crianças vão poder utilizar esse parque à vontade. Vai ter bombons. Então, a gente está fazendo de forma que possa trazer essas crianças, esses adolescentes e a população para realmente prestigiar esse evento que é feito para toda a comunidade. Sargento, parabéns pela iniciativa, né? Como disse o próprio F. Medeiros, isso é o lado bom da Polícia Militar. Claro que você não pode jamais deixar de fazer o trabalho ostensivo. Mas também divulgando o que tem muita ação bacana, muitas ações sociais, né? Que hoje as forças de segurança realizam. E vocês são de parabéns. E tomara que dê certo aí. Tomara que as joações apareçam, né? E que vocês possam fazer uma grande festa lá em São Fernando, viu? Se Deus quiser, quero desde já agradecer ao prefeito de São Fernando, que quando a gente pediu um apoio logístico, ele se disponibilizou de imediato a nos ajudar a paróquia, a igreja, na pessoa do padre, que vai também nos ajudar. É o padre Rony? É, o padre Rony vai nos ajudar na parte de divulgação e na ajuda também para a entrega desses itens arrecadados. F. Medeiros, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu queria deixar só uma notícia para a população de São Fernando, que não anotou o número do Sargento. A gente também está recebendo as doações através do nosso número do DPM lá de São Fernando. Vamos lá então. Nove. O do Sargento é o nove, nove, quatro, cinco, cinco, dezessete e trinta. Esse aqui é o do Sargento Emissoso, né? Agora, do destacamento lá, é o nove? Nove, 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 oito, seis, vinte e quatro, cinquenta. Vinte e quatro, cinquenta, né? Se alguém precisar, olha, eu estou com vários brinquedos aqui, mas não tem como deixar. Vocês vão pegar na casa. Pode ligar, certeza. Mas esse detalhe, né? Se você não tem condições de deixar por algum motivo, pode ligar para o número da guanção, que a guanção vai na viatura pegar onde estiver. Pode ser até fora de São Fernando, a gente vai pegar. Coisa boa. Nove, 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 oito, meia, vinte e quatro, cinquenta. Sucesso no evento aí para vocês, viu? Valeu, obrigado, Marcos Dantz, por mais uma vez essa oportunidade. Você sempre tem os dados. E é muito importante essa oportunidade de chegar aqui num programa tão conceituado como o seu e ter a oportunidade de divulgar aqueles feitos que a gente vem fazendo diante da nossa comunidade policial militar. Oito horas, cinco minutos, confirmando oito e cinco.